Aaaaa!! Aaaaah!! Aaaaah!! AHH! Para de comer! Tira... tira isso da boca já! Conflito é este? O Beast Boy está comer tudo o que temos em casa É porque precisa de muitas calorias, oh! Só armazenar verduras para o inverno porque é hora de... Ah, bebê! Vão ser sete meses e meio, sempre a dormir! Sete meses e meio? Mano, vou ter tantas saudades! Com quem é que eu vou chegar à albusca? Com quem? Sete meses sem o Beast Boy? Vamos lá alimentar-te, grandalhão! Ai, estou com sono! Boa! Hora de deitar! Ah, não posso bernar neste sítio! Preciso de uma caverna! Ah, não há cavernas aqui perto! A menos que contes com a minha caverna de homem! Ah, pois! Somes, bebê! Desculpem, meninas! Ah, Mano! A caverna tem de ser verdadeira! Com boas pedras e escuridão! Mas qual de nós tem acesso a uma caverna dessas? Tu conheces o Batman? Foi muito simpático em deixar-nos usar a Batcave! Nem lhe pediram! Ah, esta caverna é perfeita! Então vamos aconchegar-te, grandalhão! Ah! Chiu Beast Boy, não digas nem uma palavra! Ah, boa noite! Eu disse para não dizer-se uma palavra! Ah! Ah, não, 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 não! Deita-te lá, deita-te lá! Chiu, bebezinho! Hahaha! Desculpa, Mano! Agora já não consigo dormir! Não! Eu só queria sete meses e meio de paz e sossego, mas agora o meu sonho acabou! Hahaha! Vá, vamos sair daqui antes que o Batman volte! Nem pensar! Quando é que podes ver a Batcave? Preciso dar uma vista de olhos! Hã? 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 Iô? Que posto de bombeiro é este? Eu não fazia ideia que o Batman também era bombeiro! É, é verdade! É bombeiro! Não é um excêntrico milionário chamado Bruce Wayne Isto é só um posto aborrecido Que existem alguns quartéis aborrecidos Adoro incêndios Adoro quartéis Vamos a isto Não sabia que os bombeiros eram ricos Quero ser bombeiro para também ser rico Alguém que provoca um incêndio Nada de incêndios Isto não é um quartel Este sítio é uma mentira Esta é a minha casa de infância A mansão Wayne A mansão Wayne Habita o Fantasma A mansão Wayne A mansão Wayne A mansão Monet A mansão Wayne A mansão Wayne E a mansão Wayne O 29 de置 croção A mansão Wayne A CIDADE NO BRASIL